e aí o capadão aí pra festa de amanhã o outro aí, chãozão aí, tá ficando branquinho fazer esse peitinho aí, é só pra aniversário do Mardone, né Mardone ó, tá aí ó, só pra um assado aí, aniversário do Zé aí, ó tem Mardone rei bebê, ó isso aqui tá bonito, ó, o bichinho é grande, ó isso aqui tá a partir de um ano e meio, né a presa do bicho, e o louro? mais de dois anos, mais de dois anos, né bicho aí, na faixa de quantos quilos é isso aí? 45, né o outro ali na faixa de uns 40 e tem pois que tem ainda o, faixa não, macho tem um bode, bode aqui, é o carneiro, né carneiro aqui, gordinho e tem um palhete amanhã tocando aqui, né é, amanhã umas horas umas horas, umas horas, é o dia todo e tem caixinha, não tem? tem caixinha, tá de meia cedo e ao vivo é só de taça, teclado e tudo eita depois da pega e taçazinho teclas é show show, e os louro tão aí, tudo aí é louro demais, já fica até louro, né macho é louro demais e esse tá aqui, veio de carro de mão é que é o tal do mentiroso Alex, né esse daí, o nome dele é o Ixu profissional aqui, rapaz isso aqui é profissional de que se garante quem não conhece das mães não se meta aqui é o boi lá eita e tem boi, tem boi pra correr tem boi pra correr e o boi aqui também amarradinho tem gado aqui pra amanhã a galera correr aí pegando boi no mato pega de boi no mato o boi aqui já tá chegando olha aí a boiada boiada que vai estar amanhã nesse mato aqui correndo e disparado os vaqueiros já estão aquecidos muito boi aqui galera, olha e ela queira mandar a região convidada pra participar amanhã 15 de janeiro da pega de boi aqui no assentamento Buri, município do Marco casa do bebê leone muito boi muita carne assada e lafaiete e forró carcesinho teclas os cavalos aqui chegando os vaqueiros se aprontando deixando seus cavalos ali debaixo do cairoeiro o tempão tá ficando bonito o tempão aqui de inverno chegando se aproximando do inverno nesse ano tá ainda sem chover aqui na região 14 de janeiro aí não choveu aí não choveu não choveu